Os casos de vandalismo nas escolas públicas têm se tornado cada vez mais frequentes. Você acompanhou aqui no SP Record que só no último fim de semana, três unidades de Campinas sofreram depredações. Isso pode estar relacionado ao sentimento de repulsa que os ex-alunos ou até alunos têm por essas instituições. Nessa terça-feira, as aulas aconteceram normalmente na Escola Estadual Antônio Carlos Leman, no São Bento, em Campinas. Mas, mesmo assim, nem os pais e nem os alunos ainda tinham superado o mais recente episódio de depredação. Um computador foi roubado, portas e armários destruídos. Pegaram até as merendas, né, que tiveram que fazer uma correria para arrumar merenda para dar para as crianças hoje. A escola foi uma das três unidades de Campinas que foram vandalizadas durante o fim de semana. As aulas foram suspensas durante todo o dia em duas delas, apesar de a Secretaria de Educação dizer que voltariam ao normal no período da tarde. Na Antônio Carlos Leman, os pais contam que essa não foi a primeira vez que os alunos deixaram de estudar por causa de atos de vandalismo. Quase toda semana eles colocam super bonde no portão para não ter aula mesmo. Aqui é sempre assim, é mais fixo sem aula do que com aula, praticamente. Quase toda semana, um dia da semana não tem aula. Na escola Álvaro Cotumate, onde cortinas foram queimadas e as paredes pichadas, as aulas já voltaram ao normal. Atos de vandalismo em unidades de educação têm se tornado comuns, mas esse não é um fenômeno novo. É o que explica a diretora da Faculdade de Educação da Unicamp. Aqui na Faculdade de Educação nós temos uma colega já aposentada, uma pesquisadora importante nessa área, que é a professora Áurea Guimarães, que fez estudos no início dos anos 90 sobre essa temática da depredação escolar. Só que na região de Campinas, a Secretaria Estadual de Educação afirma que gastou nos anos de 2016 e 2017 mais de 330 mil reais só em reparos por causa de atos de vandalismo, como que aconteceu aqui nessa escola. Mas o prejuízo não fica só nos cofres públicos. A educação também sai perdendo, e muito. Se você tem a escola, que deveria ser esse espaço, um espaço de sedução do estudante para o conhecimento, para o estudo, e passa a ser um espaço que é repulsado, que é rejeitado pelo estudante, muitas vezes por uma relação que ele próprio provoca, isso é lamentável para a gente pensar em termos de formação das gerações. A pesquisadora explica que em muitos casos, os autores de vandalismo guardam memórias negativas da escola, foram discriminados ou tiveram baixo desempenho. Outro problema é a ausência do poder público nessas regiões. Talvez esse ataque, essa afronta ao prédio da escola, seja uma tentativa de se atacar ao poder público, que tem sido muito negligente com essa população, tem sido violento. Nas escolas depredadas estão agendadas reuniões e projetos com a participação da comunidade, isso claro para tentar evitar novos ataques. Mas os pais cobram mesmo mais segurança. A roda escolar que diz que era para andar aqui, não anda. A gente manda o filho, o filho chega em casa e fala que não tem aula, porque entraram na escola e pegaram as coisas. E quando é em dezembro, aí o Ministério da Educação quer fazer o quê? Diminuir as férias para recuperar todos esses dias que ficou perdido. Então, né? Então, né?